Bom, eu acho que todo mundo concorda que o Donk tá sendo um dos destaques do Major do CS2, né, em Copenhagen. Primeiro Major do CS2, primeiro Major de 2024, e já estamos vendo um alto nível aí de gameplay dos jogadores. Na minha opinião, o Donk realmente tá destruindo, vamos ver agora nos playoffs, né. Talvez a Team Spirit seja uma das favoritas pra vencer o Major, graças ao Donk, né, e o Shiro também, claro. Players muito fortes dentro do time, mas algo que a gente já viu acontecer algumas vezes na história aí do CS, né, e se repete agora, é pro players que estão em destaque recebendo skins lindíssimas, itens maravilhosos pra jogar o CS2, né. Aquilo que é de melhor quando se fala de luvas, de facas, de, enfim, skins de armas, né. Os pro players recebem de tudo, essa daqui mesmo é uma skin que já foi pro Major no passado, porque os colecionadores na hora do Major gostam de enviar suas skins emprestadas, né. E bom, os principais players que recebiam skins valiosas pra jogar o Major, né, emprestadas aí por colecionadores, eram geralmente o Simple e o Monazi, tá, eles receberam já diversos itens irados, mas dessa vez quem parece estar com skins insanas é ele, o Donk. Então, a gente vai conferir aqui os itens que o Donk pegou emprestado, porque eu já vi mais de uma vez postagens do Donk pedindo skins aí pra jogar campeonatos, né, antigamente. E essa aqui é a Steam dele, a gente vai ver hoje quais são as skins que ele tem aqui, porque ele não tá equipando todas no Major, tá, eu percebi que tem umas aqui que ele não utilizou muito. E tipo assim, o Donk agora é um jogador prestigiado, um jogador famoso, então ele começou a receber skins nos próximos campeonatos, mas acho que vai ter uma coleção insana sempre no inventário dele. Vamos conferir agora, conhecer aqui o inventário do Donk, que tem hoje aqui muitos itens, tá. Outros Pro Players acho que tem uma quantidade maior, mas o Donk tem, no momento assim, um dos itens mais insanos pra mim do Major, que é essa AK Neon Rider com 4 dignitas holográficos de Kato 2014. Um item sensacional, um item que a gente já viu no canal aqui mais de uma vez, tá, já inspecionei essa skin em game, eu acho que é um dos crafts mais irados de AK do CS2, assim, mano, é realmente insano dentro do CS. Então eu queria começar por essa skin, porque pra mim o Donk tá realmente com o item aqui, high tier, e obviamente que é emprestada, tá, algum colecionador enviou esse skin aqui pra ele, a gente pode, inclusive, descobrir quem. Quando eu clico aqui pra vir no FloatDB, eu consigo carregar aqui o histórico e ver quem foi o colecionador, ó, que três semanas atrás mandou esse item pro Donk, que é o QZ, um colecionador de skins da China. Inclusive tem outra AK muito irada aqui com 4 reasons, que é essa aqui, a Hidropônica. Caraca, que irada. Então, realmente, os colecionadores de skins, eles se juntam pra emprestar alguns itens pra pro players durante o Major. Não apenas essa comunidade de colecionadores com Kato 14 holográficos, mas também os colecionadores de Blue Jams. Porque tem outra skin aqui no inventário do Donk, que eu vou pular direto pra ela, pra depois a gente ver o resto dos itens, que é essa faca aqui, mano. Olha só, o que que está emprestado para o Donk jogar o Major nesse momento, galera? Uma Nômade 577 Minimalware. Bom, vocês estão ligados aí, né, a respeito dessa faca, porque é exatamente essa faca aqui, né? Exatamente a faca que eu já estava mostrando desde o início do vídeo. Nômade 577 Minimalware. Uma faca insana, galera. Basicamente é idêntica à minha, né, que tem o float um pouquinho mais alto no Minimalware, acho que é 0.14, isso aí mesmo. Estava emprestada pra um pro player, mas eu peguei de volta aqui hoje, né, porque a gente precisava ver. Essa não é a faca que o Donk tem usado, tá? Essa é a faca que o Donk pode usar. Mas eu tô vendo, na verdade, ele utilizar mais essa Butterfly Ruby. Assim, também tem mais jogos do Major, né, que ele vai jogar. Então, obviamente, que ele pode a qualquer momento desequipar essa Ruby ou deixar ela só de um lado e de outro lado deixar outra faca, como, por exemplo, a Nômade 577, que ele vai ter que usar em algum momento, que é uma faca sensacional, né? Mas o kit que eu vi o Donk usando bastante é uma Butterfly Ruby, dessa daqui, só que com uma luva que tá aqui na segunda página do inventário dele, que é a Chris On Kimono. Uma Chris On Kimono bem linda, com bastante vermelho. Ela não é tier 1, mas tá perto de ser Max Head. Então, o kit que eu vi aqui, o Donk usar, né, na maior parte das vezes ali, foi esse daqui, cara, que é sensacional, né? Chris On Kimono com Butterfly Ruby, eu acho que é o kit Head mais top que você pode fazer no CS. E aí, essa K-Neon Rider aqui, do kit do Donk, tá fantástica. E bom, continuando nas skins do Donk, ele tá com uma Super Conductor Field Tested aqui no inventário, que vai ficar muito boa com a Blue Jam. Ele tá também com uma Pandora Minimal Air, uma luva fantástica. Tá com um leque de escolhas, né? Pode colocar a luva que ele tiver afim. E aí, ele tem à disposição dele aqui também uma Butterflyzinha Safira, né? Aquela faquinha top pra se usar. O Donk tá dando muita bala com essa M4A1S Hot Rod, e eu acredito que é por isso que ele tá dando preferência pras luvas vermelhas, né? Pra a DCT ficar top na maioria do tempo, que é a arma que você compra toda hora, a M4A1, né? E essa M4A1, cara, tá fantástica. Ela não para de valorizar, tá? Hot Rod é uma das M4A1s mais fantásticas, principalmente pra kit vermelho, né? E ela tá ficando bem carinha já, na verdade. O Donk tem também aqui no inventário dele uma M4A1S Print Stream, e na primeira página ali ainda tem uma Gangneer que tem uns adesivos aqui no escopo. Eu acho que é um adesivo em cima do outro. Tá, entendi. O cara fez meio que... Olha isso, que louco! O cara fez uma assinatura ali. Provavelmente é alguém que emprestou pra ele, né? Tá escrito Destiny, não sei se é o nome do cara. Louco! Tem essa Skeleton aqui, tá? No inventário dele. Só que não é nada demais, então não precisamos ficar dando muita atenção. E ó, mirando nas High Tears, né? Procurando o que tem aqui de High Tears. O Donk tava antes com essa acapla do esporte com 4 Vox Kato 14, só que é o adesivo Paper. Essa Alpzinha Fade, que tem um Dignitas holográfico no escopo, e não é o Kato 14, né? Mas esse colônia é muito lindo também. Tem uma Red Maze aqui. O inventário do Donk tá cheio de luvas, mano. Red Maze pra mim é a luva verde mais top do CS. O uspzinha do Donk vermelha. E é isso, galera. Ele tá usando basicamente um kit vermelho no Major, tá? Pode depois mudar pra algumas skins puxando mais por azul. Só que o destaque realmente é essa AK-47 do Donk, né? Que é simplesmente sensacional, bicho. Eu espero ver até o final do Major. O kit perfeito tá sendo utilizado pelo Donk. Um kit diferente do que tava equipado aí nos primeiros games que ele jogou no Major. Vamos ver se acontece ou não. Que seria, tipo assim, combar essa AK, né? Que tem 4 Dignitas com a Nômade Blue Gem, cara. Ele podia muito fazer esse kitzinho. Tipo, acho que até deixa aqui esse CT com a M4-1S vermelha, né? A Butterfly vermelha, luva vermelha. Só que deixado aí do lado TR. A Nômade 577 Minimoware dele. Linda demais. Com a Super Conductor, né? Fície de teste, mas tá com float baixíssimo. Uma condição ótima. E aí, obviamente, a casinha, né? Cara, esse kit aqui ia ficar imbatível no lado TR. Espero que ele equipe. E ele já tá jogando com essa glockzinha azul, né? Então ia combinar perfeitamente tudo. Tipo assim, o lado TR aí de azul, né? Que inclusive essa AK aqui me ganhou, cara. Que AK sensacional. Se o Donkey usar ela na final do Major e ganhar o Major, é um item, tipo assim, que vira histórico, tá ligado? E bom, esse daí foi o inventário do Donkey. Itens irados que ele tem aqui, né? Uma coleção de skins muito top. Obviamente, alguns itens foram emprestados. Outras skins pode ser que ele comprou, tá? Mas, de qualquer forma, a combinação, né? Ficou muito legal, no geral. E pra mim, até o momento, esse aqui é o item mais legal que eu vi no Major. Então, vamos ver se eu encontro alguma outra skin. Comenta aí se você viu alguma skin mais interessante do que essa AKzinha aqui, que na moral, é sensacional. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou!